Na Etoca, como Jimmy Na Etoca, como Jimmy Nadie toca, como Jimmy Tu lo sabes, nadie toca como Jimmy Tu lo sabes, nadie toca como Jimmy Tu lo sabes, nadie toca como Jimmy So conozco buenas noches Abre la voz Vamos a bailar, so conozco No le mandas arriba, no le mandas arriba, no le mandas arriba, no le mandas arriba Arriba, arriba, arriba Arriba su paduевич Música 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 Ei, ei, ei Suéltate, Jimmy Ei, ei, ei E setsamos oz Salve calor! Salve calor! Salve calor! Salve calor! Salve calor! Muae! 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 que pelo, que pelo que pelo... que pelo, que pelo... que pelo, onde é pa é aqui... e pelo, onde é pra cá... e pelo, onde é pra cá... jeso sei, com as palmas é abre, no entanto arreglado, Arriba! 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 Cáscarita de banana, cáscarita de banana No quise caer contigo ni nada con tu hermana Cáscarita de banana, cáscarita de bonitón Esas de la piruena, pero nunca de tu amor Cáscarita de banana, cáscarita de melón Dime como la gozada matando un corazón Cáscarita de banana, cáscarita de melón Dime como la gozada matando un corazón Cáscarita de banana, cáscarita de melón Dime como la gozada matando un corazón Cáscarita de banana, cáscarita de melón Sim, como já o guarda vai estar em meu coração Vamos lá, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Todo junto con las manos se arriba, todo junto con las manos se arriba, todo junto con las manos se arriba, todo junto con las manos se arriba ¿Dónde están las solteras? Eso conozco ¿Y dónde está la señorita? Que levante la mano a las solteras, que levante la mano a las solteras Que levante a mão da solteras Que levante a mão da solteras A Jimmy, sai calor Sai calor E chegou a hora de mover El poche Ballete Al centro del escenario Nos acompaña Alonso Bernal Y lo baila Bambu 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 Estando em sopo com com, com a chavaca eu conheci Bailamos toda a noite, quando a gente me convenci Me disse vamos na esquina, o rapido disse que sim Com as mãos se riam, eu não sei ser orgulho Me começaram a gritar assim, assim, assim Que chupa, que chupa, que chupa, que chupa Me면 que chupa, que chupa, que chupa Te gusta Jimmy, ah Que se ponche Chaleupe E agora vamos a bailar, agora vamos a gozar, agora vamos a bailar, agora vamos a gozar, agora vamos a bailar, 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 agora vamos a gozar, Vamos a gozar, com essa canção, com essa canção, grita, sale calor Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a gozar Com essa canção, com essa canção, grita, sale calor Wow Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a gozar Com essa canção, com essa canção, grita, sale calor Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a gozar Com essa canção, com essa canção, grita, sale calor E debaixo, Zaydel de La Paz E aí está, este é a trombeta É sabor Óyelo, óyelo, óyelo Que é o suyo, Zabonuzco Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a gozar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a bailar Zabonuzco Ok, con las manitas arriba todo el mundo Manos arriba y aplaudiendo Con las manos arriba y aplaudiendo Con las manos arriba y aplaudiendo Todos bailando, gozando Vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Música Me gusta como baila Chivela, hombresos, abrazos Música 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 Dale plata, dale plata Música Música Rico, 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 rico Música Música Que se escuchen los aplausos de Socorrusco Música 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 Yo quiero saber si han llegado las solteras, vírgenes a Socorrusco Música Música Que levanten la mano a las solteras, las solteras que vinieron a ligar Música 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 E aí E aí E aí E aí O volume número 5 Chucho se pone checho Quando vai dar as 8 Chucho se pone checho Quero ver todo o pollo Chucho se pone checho Porque compra o discote Chucho se pone checho Porque dorme a concheca Chucho se pone checho Quando vai dar as 8 Chucho se pone checho Quero ver todo o pollo Chucho se pone checho Porque compra o discote Chucho se pone checho Porque dorme a concheca Quando vai dar as 8 Chucho se pone checho Porque dorme a concheca Chucho se pone checho Quando escucha chucho Chucho se pone checho Porque dorme a concheca Chucho se pone checho Báilale Daniel González Chucho se pone checho Y el grito ¿Cuánto van a dar las 8 Chucho se pone checho Quero ver todo o pollo Chucho se pone checho Porque dorme a concheca Chucho se pone checho 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 Quando vão a dar as 8 Chucho se põe checho Quero de 12 por 8 Chucho se põe checho Porque dormi na cochecha Chucho se põe checho Chucho se põe checho Se vai lá Soco Luzco Para lá, para cá Para lá, para cá Soco Luzco Ya lo baila Soco Luzco Ya lo goza Soco Luzco Soco Luzco Está gozando Soco Luzco Está bailando Soco Luzco Está bailando Soco Luzco Está gozando Y Sasa Sale calor ¡Dice! Sasa Sale calor ¡Suerte! Sasa Sale calor ¡Fuerte! Sasa ¡Fuerte! Sasa Hech Perdón Sasa Se põe checho ¡IXI! ¿IXI! A WAX AMUYA Suerte es Fuuerte es suerte de Como suena ese bajo saidor de La Paz Este es el baile de conejitos En Socorrosco va a bailar Este es el baile de conejitos Todo el mundo lo debe bailar Este es el baile de conejitos En Socorrosco va a bailar Este es el baile de conejitos Todo el mundo lo debe bailar Un pasito pa'lá Un pasito pa'lá Un pasito pa'lá Y otro pa' si, ma' si, ma' Aquí es Chile Y esto es Chile Tienes que mover la cadera Al ritmo de mi tipa Tienes que mover la cadera Y el nuevo ritmo que te va a gustar Y por eso ven, ven, ven Que te voy a enseñar El nuevo ritmo que te va a gustar Ven, ven, ven Que te voy a enseñar El nuevo ritmo que te va a gustar Tienes que mover la cadera Tienes que mover la cadera Al ritmo de mi tipa Tienes que mover la cintura El ritmo que te va a gustar Y por eso ven, ven, ven Que te voy a enseñar El nuevo ritmo que te va a gustar Ven, ven, ven Que te voy a enseñar El nuevo ritmo que te va a gustar Se mueve para acá Se mueve para allá Ese nuevo baile de la Tecnocubia E outra vez, futecita, futecita, futecita Música Vamos a bailar, venga, rico Vamos a bailar esto, so conozco, se baila sabroso, divirme Música Volumen número uno Música 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 Ué! Quando te vejo com a brusa azul Os olhos se querem vão sentir Mujer não me mongas mais A brusa azul Mujer não me mongas mais A brusa azul também é Quando te vejo com a brusa azul Os olhos se querem vão sentir Mujer não me mongas mais A brusa azul Mujer não me mongas mais A brusa azul também é Que belas são, que belas são, que belas são Que belas são, que belas são Quanto querem? Que belas são, que belas são Que belas são, que belas são Quanto querem? E aí está a tibela E na cara de velho E aí E aí E aí Essa tibela, essa tibela Isso, essa tibela Essa tibela, essa tibela E aí 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 Quando te veo com a blusa azul Minha olhos sem querer vão até a ti Mujer, não te põe mais A blusa azul Mujer, não te põe mais A blusa azul Mujer, não te põe mais O aplauso para todas as mulheres Mujer, não te põe mais Saludos, saludos para a minha gente hermosísima de Jalapa, de Enriquez Me pediu um saludo a gente de Jalapa Se chama Los Sientes de Poncho, de la produção número 11 Mujer, não te põe mais Que será Los que tienen los dientes de Poncho Que será Que será Que uno a uno se le van cayendo Que barbaridade Que barbaridade Que barbaridade Que será Que barbaridade Que barbaridade Aquele que lhe passa, poncho, que lhe passa, poncho, que lhe passará A cara se lhe ha puesto negra como supre poncho con la cara Tanto que lhe gusta entrar, voy indo correndo, sé que no veo Pobre, pobrecito poncho, pobrecito poncho Para mi amigo Daniel González de Acayuca, Veracruz Aquele que lhe passa, poncho, que lhe passa, poncho, que lhe passará A cara se lhe ha puesto negra como supre poncho con la cara Tanto que lhe gusta entrar, voy indo correndo, sé que no veo más Pobre, pobrecito poncho, pobrecito poncho, que barbaridad Oye, ya no va a tomar, pero, pero si va a bailar Ah, bueno, pues Paseguinero a ver todo junto con las manos arriba en esa noche Para manitas arriba y aplaudindo fuertemente Arriba, 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 arriba E este baile se puso de ambiente Só com os golos, tá bailando, tá gozando, disfrutando Con Chimi Sábado Llegou Liracopa Caliente Es un ritmo caliente que todo debe seguir Es un pasito para adelante, es un pasito para atrás Ese es un ritmo caliente que todo debe seguir Es un pasito para adelante, es un pasito para atrás Lo tienes que combinar con un traguito de ron Si te atreves a probar, pues habrá rechupetón Lo tienes que combinar con un traguito de ron Si te atreves a probar, pues habrá rechupetón Para que lo bailen lesbica Para que lo bailen lesbica brera, directamente de calabro Al que nos siga este juego, tendremos que castigar Con un traguito de ron, con una copa de mezcal Al que nos siga este juego, tendremos que castigar Con un traguito de ron, con una copa de mezcal Al que se va a llevar ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! Música E aí é o sabor Segue incomodível E aí, para que a pista se ponga tamente Con este ritmo que está candente Todo mundo com as mãos de arriba 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 Y los carochos 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 ¿La solicitaron? Del volumen 18 Que bonito tema Se inscreva no canal. 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 No, No, Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 E aí